Simpósio Internacional em Belém combate ao tráfico de seres humanos. Região Norte se destaca no número de matrículas do Censo do Ensino Superior. Casa de Justiça e Cidadania proporciona acesso de população a direitos fundamentais. Estatuto Nacional de Proteção Civil é apresentado em Brasília. Começa recadastramento dos táxis do município de Ananindeua. Norte é campeão em casos de transmissão do vírus HIV de mãe para filho. E um bate-papo especial com o grupo musical Charme do Choro. Agora, no Nazaré Notícias. Está acontecendo em Belém um simpósio internacional sobre o combate ao tráfico de seres humanos. E um dos temas discutidos no evento são as ações de cooperação jurídica entre países. Procuradores brasileiros e franceses unidos para combater o tráfico de pessoas. No simpósio internacional que acontece em Belém, o Ministério Público da União discute ações de cooperação jurídica entre os dois países. A vantagem de você despertar não só os brasileiros, não só aqueles que atuam aqui no Pará com isso, mas também a participação dos juízes franceses, a participação da escola francesa, que pode nos ser bastante útil no acordo que precisa ser feito para a cooperação internacional. Esse tipo de crime, esse tipo de situação, ele só é possível de ser reprimido se você tiver apoio, não apenas no Brasil e políticas públicas no Brasil, tanto de repressão quanto de prevenção, quanto um apoio dos países que são os destinatários do tráfico. Os operadores do direito enfrentam vários desafios na apuração dos casos, primeiro no diagnóstico, depois na conscientização das pessoas. A nossa preocupação básica é tornar o problema visível à sociedade como um todo e com isso possibilitar a formação da consciência coletiva para melhorar os mecanismos de repressão da atividade de tráfico de seres humanos. Há dados que indicam que, por ano, no mundo todo, cerca de 4 milhões de pessoas são aliciadas para algum tipo de exploração, seja sexual, seja na área de trabalho escravo, seja para fins de tráfico de órgãos também. Além de discutir o tráfico humano, durante o simpósio também serão apresentadas medidas de apoio e proteção às vítimas. Segundo a ONU, o Brasil está no ranking dos cinco países onde há maior incidência deste crime. Em todo o país, a CPI da pedofilia identificou pelo menos 240 rotas de tráfico de pessoas. Um dos principais destinos é a Europa. Os casos de cooperação ainda não há, são muito poucos. Há muito poucos casos, porque infelizmente muitos poucos casos vêm a conhecimento da justiça. E é isso, é nesse âmbito, nessa área que nós devemos trabalhar para dar a conhecer a realidade desses instrumentos internacionais que existem, que estão à disposição dos colegas franceses e brasileiros para auxiliar e para permitir a cooperação quando há um tráfico internacional de seres humanos. Começou a campanha no rádio e na TV das frentes contra e a favor a criação dos estados de Carajás e Tapajós. O plebiscito que vai definir se os paraenses aceitam ou não o desmembramento do Estado será realizado no dia 11 de dezembro. Os eleitores do Pará irão às urnas para responder duas perguntas. Se houver a decisão, o futuro Estado de Carajás será composto por 39 municípios, tendo Marabá como capital e o Estado de Tapajós, 27 municípios e Santarém como capital. O novo Pará ficaria com 77 municípios e Belém continuaria sendo a capital do Estado. E o Tribunal Superior Eleitoral terminou ontem a lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas no plebiscito de 11 de dezembro. A votação será realizada entre 8 e 17 horas e a expectativa do TSE é que, no mesmo dia, seja divulgado o resultado da consulta sobre a criação ou não dos novos estados. O Ministério da Educação divulgou no início da semana o Censo do Ensino Superior no país. O número de matrículas cresceu nos últimos 10 anos e as regiões Norte e Nordeste se destacam. De acordo com a pesquisa, em 2010, o Brasil registrou 6.379.299 estudantes matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação, em 2.377 instituições do ensino superior. O número de estudantes do ensino superior, segundo o César Domec, mais do que dobrou nos últimos 10 anos. E o maior crescimento se deu nas regiões Norte e Nordeste. Em relação a 2001, o Nordeste superou a região Sul, se consolidando como a segunda região com o maior número de estudantes do ensino superior. E a maioria deles faz faculdade à noite. O aumento de alunos também foi constatado nas instituições públicas. Na Universidade Federal de Sergipe, os investimentos em estrutura, o surgimento de novos campos e a inclusão de novos cursos contribuíram para o crescimento, afirma o reitor em exercício. Ele disse que a UFS saiu de 11 mil alunos para 27 mil, ultrapassando a média nacional nos últimos 10 anos. Sem dúvida nenhuma, a UFS passa por um momento interessante, como exemplo de todas as universidades federais do nosso país. Nós tivemos um crescimento bastante significativo aqui no Campo São Cristóvão, no Campo de Aracaju e na interiorização, no projeto de interiorização da universidade. Outro fator foi o aumento das faculdades privadas, ofertando os novos cursos, principalmente no período da noite. Garante esse representante de uma das faculdades de Sergipe, que destaca o esforço do estudante do Nordeste. Os nordestinos, eles têm sentido a necessidade da exigência do mercado de mais conhecimento. Porque se você chegar no mercado de trabalho com conhecimento baixo, você não tem vaga para você. Hoje em dia o mercado está bem exigente, quanto a essa expectativa das pessoas terem que saber fazer. Para quem está estudando à noite, como a dona de casa, Maria de Fátima Santos, casada, mãe e avó, concluir o curso superior é a realização de um sonho. É para realizar os sonhos e mostrar para os meus filhos, meus netos, que eu sou capaz. Com 50 anos, mas estou aqui. Joana Angélica, que trabalha durante o dia, disse que cursar uma faculdade à noite é também atender uma exigência de mercado. A necessidade, a necessidade do trabalho faz a gente procurar melhorar as nossas condições de formação. A gente sentia necessidade de me qualificar mais para poder assim melhorar também no trabalho. O Ministério Público do Pará enviou ofício à Secretaria Estadual de Educação pedindo que seja instaurado imediatamente procedimento administrativo disciplinar para apurar o motivo de professores da rede estadual de ensino permanecerem sem justificativa afastados do trabalho. A atitude configura crime de desobediência à determinação do juiz Hélder Lisboa, titular da primeira vara da Fazenda de Belém. O juiz determinou o retorno imediato dos professores às aulas. E o ofício é assinado pela promotora de justiça de direitos constitucionais, Maria das Graças Correia. De acordo com a Seduc, 57% das escolas estão com as atividades normalizadas. 17% funcionam parcialmente e quase 24% ainda mantém a paralisação. O Conselho Nacional de Justiça aprovou desde 2008 a criação em todo o Brasil de casas de justiça e cidadania. O objetivo é proporcionar que a população tenha acesso aos direitos fundamentais. Em Belém, a casa foi inaugurada em agosto deste ano. Um ambiente cidadão. A Casa de Justiça do Pará oferece serviços gratuitos à população. Gleiton veio reconhecer a filha Amanda. Através do projeto Pai Presente, o registro é feito na hora. Eu já estava querendo fazer isso há muito tempo, porque a pedido dela, eu queria mesmo botar o meu nome nela. E através de uma reportagem que eu vi, aí eu tomei a iniciativa de vir, a pedido dela também, que ela quer muito e eu também. Aí resolvemos fazer isso. Para a minha surpresa, vai demorar muito menos tempo do que eu imaginava. É bom, até mesmo para a criança, ter o sobrenome do pai. É importante para a gente, não somente judicial, como pessoalmente, na vida, a dois, na família. É bom a gente ter o nome do pai. E eu já esperava isso há muito tempo. Enfim, chegou a hora. O objetivo da casa é facilitar o acesso das pessoas aos direitos fundamentais. Cada serviço aqui, a população, o usuário que vem para cá, ele é esclarecido, devidamente esclarecido a respeito de suas obrigações, também principalmente de seus direitos, como cidadão. Inaugurada em agosto deste ano, a casa é vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado. Além de aproximar o cidadão da justiça, a casa ainda ajuda a diminuir o número de processos que chegam no judiciário. Aqui, a conciliação é tratada como base nos processos. Dessa forma, evita que casos simples cheguem nos tribunais. A defensoria pública e o direito do consumidor são os serviços com maior demanda. São atendidos casos de todo o Pará. Entidades defensoras da lei da ficha limpa criticaram a proposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que pode beneficiar políticos que renunciaram para escapar da punição. O ministro admitiu que poderá rever sua posição quando a discussão for retomada. Fux se afirmou que não tinha a intenção de tornar a lei mais branda. O ministro do STF, Joaquim Barbosa, pediu vista do processo e deve devolver o caso ao plenário apenas quando a 11ª integrante do STF tomar posse em data ainda não oficializada. Foi apresentado em Brasília o Estatuto Nacional de Proteção Civil. O documento prevê a definição de regras claras e aulas de proteção civil em escolas públicas e privadas. De acordo com o relator do projeto que cria o Estatuto de Proteção Civil, só em 2010 foram gastos mais de 3 bilhões de reais em ações para a recuperação de municípios atingidos por catástrofes naturais, como chuvas excessivas ou secas. Já para ações preventivas, o gasto foi menor do que 30 milhões. Por causa disso, a proposta do governo é de inverter esses números, investir mais em prevenção e evitar despesas com as recuperações. Que a gente não trabalhe só na reação, na resposta quando o desastre aconteceu, mas que a gente trabalhe no planejamento e em políticas que sejam eficazes para que o desastre não aconteça, ou pelo menos, naqueles casos em que ele possa ser considerado inevitável, que os seus danos sejam minimizados. Há também uma preocupação quanto a recursos para amenizar os efeitos da seca na região amazônica. Como é que nós podemos prevenir as secas nas regiões? É dando condições para que o homem do campo, o homem da floresta, ele tenha recursos necessários e novos equipamentos para garantir a sua plantação sem precisar desmatar. O secretário nacional de defesa civil destacou a importância da diretriz que facilitará os trabalhos dos agentes. Acho que temos que olhar para frente agora, a sociedade vai ter os argumentos necessários para cobrar e nós vamos ter a obrigação de cumprir. O estatuto prevê divisões de responsabilidade dos governos municipais, estaduais e federal em casos de desastres naturais, punições administrativas, criação de fundo orçamentário e a obrigatoriedade de aulas de proteção civil nas escolas brasileiras. Contas brasileiras dão que a cada um real que você investe em prevenção, você deixa de gastar sete em resposta. O Polo Industrial de Manaus faturou de janeiro a setembro de 2011 um montante de mais de 30 bilhões de dólares. O valor é equivalente a um crescimento de 20,66% frente ao mesmo período de 2010. Os dados foram revelados pelos indicadores de desempenho do PIN. O setor de eletroeletrônico, incluindo bens de informática, foi o maior responsável pelo resultado positivo. Este ano, o setor superou os polos de motocicletas e químico. E você acompanha a seguir. Começa o recadastramento dos táxis do município de Ananindeua. Norte é campeão em casos de transmissão do vírus HIV de mãe para filho e um bate-papo especial com o grupo musical Charme do Choro. Começou esta semana o recadastramento dos táxis de Ananindeua. Os taxistas devem fazer a atualização do cadastro e ficar atento ao calendário que segue até janeiro. Para fazer o recadastramento, é necessário comparecer à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e apresentar o original e cópia dos seguintes documentos. RG, CPF, comprovante de residência, título de comprovante de quitação eleitoral, a carteira de motorista, antecedentes criminal da esfera federal e estadual, a CRLV, a CRV, duas fotos 3x4 e certificado do Inmetro Taxímetro. O valor da atualização do cadastro é de R$ 53,96. Quem não fizer o recadastramento pode sofrer penalidades e até perder a licença de circulação. Mais da metade da população da região metropolitana de Belém ficará sem água no próximo domingo. Fique atento para os horários e os locais que terão o abastecimento interrompido. Por causa da suspensão do fornecimento de energia elétrica que atende a subestação Complexo Bolônia, o abastecimento de água será interrompido das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia. Os bairros atingidos são Comércio, Campina, Cidade Velha, Reduto, Batista Campos, Jurunas, Umarizal, Nazaré, Guamá, Crimação, Condor, Marco, Souza, Curiol, Utinga, São Braz, Fátima, Canudos, Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, Barreiro, Marambaia, Valdecans, Atalaia e Ananindeua. Os conjuntos Cidade Nova e Guajará. Os médicos traumato-ortopedistas ligados ao Sistema Único de Saúde suspenderam o atendimento aos pacientes em Belém. O protesto é contra a falta do pagamento de agosto e setembro com reajuste conforme acordo feito com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. Os médicos já haviam paralisado suas atividades em julho. Segundo a diretoria do Sindicato dos Médicos do Pará, ficou acertado que os pagamentos seriam realizados no dia 25 passado. Mas os recursos não foram repassados. Os médicos deram uma semana de prazo e se esgotou sexta-feira passada. Uma estatística preocupante no campo da saúde. A região norte é campeã nos casos de transmissão do vírus HIV de mãe para filho. A transmissão vertical do HIV que é passada da mãe para o bebê vem caindo no Brasil. Mas dados do Ministério da Saúde revelam o estado de atenção nas regiões nordeste e norte do país. Enquanto a média nas regiões sul, sudeste e centro-oeste é de um bebê infectado a cada 100 recém-nascidos, no nordeste essa média é de 2%. Mas é no norte onde esse índice é mais elevado. A cada 100 bebês, 4 são portadores do HIV. É cada vez maior o número de mulheres infectadas pelo vírus da AIDS. No Brasil elas representam um pouco mais de um terço dos casos. Pré-natal mal feito e gestantes que não fazem o teste obrigatório de HIV pode explicar o maior registro de transmissão vertical na região. O que traz à tona a necessidade de nós é discutir melhor o pré-natal. Isso é, esse achado serve como um aviso. Vamos melhorar, vamos saber que as pessoas acessem, vamos discutir sobre sexualidade, vamos abrir imprensa, a escola, a faculdade de medicina, de enfermagem e outras para que nós discutamos para diminuir isso em tais entidades. Essa ginecologista afirma, gestante portadora do HIV não significa que o filho nascerá com o vírus. Mas, para isso, algumas precauções precisam ser adotadas. O principal de toda gestante, não só HIV, é fazer o pré-natal, né? O pré-natal bem acompanhado, de boa qualidade. Onde a gente faz os exames trimestralmente, ou seja, primeiro, segundo e terceiro trimestre. No final do primeiro trimestre a gente entra com a medicação para paciente, que é o coquetel. O neném vai tomar nas seis primeiras semanas de vida e ela não vai poder amamentar. Para este infectologista, o risco da criança nascer portadora do HIV pode cair de 25% para 1% se os cuidados forem tomados de forma correta. A primeira consulta médica é talvez a mais importante dentro do contexto da gravidez. E durante essa consulta tem que manter esse relacionamento de confiança médico-paciente. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Até o dia 20 de novembro você pode visitar a exposição Sementes da Mudança. 30 painéis que destacam iniciativas de preservação ambiental ao redor do mundo. Confira o espetáculo Quando a Gente Mora no Outro, que acontece no Instituto de Artes do Pará até o dia 27 de novembro em comemoração aos 20 anos de dedicação à dramaturgia corporal. Quem gosta de cinema pode assistir ao filme A Árvore da Vida, que está em exibição no Oicinha Estação nos dias 13, 16 e 17 de novembro. O Clube das Mães Cristãs do Barreiro promove um show beneficente em prol de obras sociais. A grande atração é a cantora Leila Pinheiro, que se apresentará nos dias 12 e 13 de novembro no Teatro Margarida Esquivazapa. O show é um estilo musical com mais de 100 anos de história. Ele surgiu na cidade do Rio de Janeiro. O grupo Charme do Choro toca o estilo e faz com que as pessoas conheçam melhor o ritmo. O grupo é o nosso convidado do bate-papo musical desta semana. Um grupo musical formado por seis meninas vem fazendo sucesso nas noites de Belém tocando choro. As nossas convidadas do bate-papo musical desta semana são as meninas do grupo Charme do Choro. Minas, o grupo tem uma formação muito interessante, né? Ele começou em uma oficina e eu queria que vocês me explicassem, explicasse para quem está em casa, como foi essa reunião de vocês, como foi esse encontro para que vocês começassem a tocar choro. Pois é, foi uma oficina no IAP, né? No ano de 2006, nós nos conhecemos lá. Essa oficina foi idealizada pelo Jaime Bibas e o Paulinho Moura. Na época, assim como eram turmas divididas em naipes, né? Tinha uma naipe de cavaco, de jolão, de solo e a turma de percussão. E em cada uma dessas turmas tinha algumas meninas, não muitas, né? E até os professores mesmo, principalmente o Paulinho Moura, falavam sempre bora reunir as meninas, vamos fazer um grupo e ele tem essa brincadeira, né? O Charme, vamos fazer os Charmes, Charminho, não sei o quê. Vocês vão ser o Charme do Choro. Aí, o nome pegou, né? Ao final do ano dessa oficina, em 2006, a gente fez uma apresentação com todas as meninas, né? Que faziam parte e aí foi acontecendo uma seleção, né? Ficou uma parte das meninas da época, né? Entrou a Rafa depois, que não fez parte da oficina, né? Aí daí se originou o Charme do Choro. O Charme, ele é um estilo musical não muito conhecido, né? É pouco divulgado. E como é que surgiu, então, esse interesse, especificamente pelo Choro? Como é que vocês fazem a seleção do repertório de vocês, que também é bem diversificado? Eu acho que a oficina resolve tudo, né? Todas nós já trabalhávamos com música, mas por algum motivo particular, pessoal, fomos levadas a frequentar a oficina de Choro. E mais do que frequentar a oficina, o Choro nos encontrou e nos fez essa identificação musical, né? Nos tornou as choronas que somos hoje, né? Éramos musicistas e agora somos choronas. E a escolha do repertório se dá muito pelo que a oficina nos passou. Então, no nosso repertório a gente sempre vai encontrar... A oficina teve e tem vários módulos e cada módulo apresenta um Choro diferente pra gente. Um, dois, três Choros diferentes. E no nosso repertório tem tudo isso que a oficina nos apresenta e muito da nossa identificação com o Choro paraense, com os compositores, assim como com posições de integrantes do grupo também. Meninas, CD, estou sabendo que está em pré-produção, como é que está aí o CD? Está no forno, né? Como dizem. Está no forno, né? Como é que está a pré-produção do CD de vocês? O primeiro, né? É. Na verdade, a gente já está com receita, né? Está para entrar no forno, a gente está pretendendo começar a gravar em dezembro, mas dezembro é um início complicado, né? A gente prefere deixar para janeiro, que a gente vem com tudo novo, ano novo, CD novo. E com certeza o CD do Charme do Choro, o nosso primeiro trabalho registrado, vai estar saindo em 2012, sem dúvida nenhuma. Meninas, obrigada pela entrevista de vocês, obrigada pela participação de vocês. O Nazaré Notícias fica por aqui, tenha um ótimo final de semana. e nós nos encontramos na próxima segunda-feira. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.